da reunião anterior, considerar aprovada e solicito aos senhores deputados que a subscrevam. Essa reunião se destina a preciar a matéria constatada na pauta e receber, discutir e votar a proposição da comissão. Recebemos documentos referentes ao projeto de lei nº 4.405 e 4.469 de 2017, necessários à sua tramitação e intenção ao pedido de diligência da comissão. Ofício do deputado doutor Jean Freire, presidente da comissão de participação popular, convidando essa comissão para participar de audiência pública conjunta das comissões de participação popular, fiscalização financeira e orçamentária. Isso fará realizar no auditório José de Alencar Gomes, nesta casa, no dia 9 de novembro de 2017, quinta-feira, às 18h, para receber os relatórios com as sugestões populares resultantes do processo de discussão participativo do projeto de lei nº 4.675, de 2017. Encerrando-se o PPAG. Acusamos ainda o recebimento do projeto de lei nº 4.654, de 2017, do qual avoco a relatoria. Comunicamos, será solicitada a reiteração do requerimento pedido de informações desta comissão referente ao PL nº 4.145, de 2017. A sessão está suspensa por cinco minutos. A presidência retira também de pauta o projeto 4.230, de 2017, por falta de pressupostos regimentais. O projeto de lei foi baixado em diligência, que dá denominação do trecho rodoviário que menciona, de autoria, deputado Felipe Tchê, relator, deputado Isauro Calais. Primeira fase, segunda parte da ordem do dia, primeira fase, discussão, votação de parecer sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário da Assembleia. Projeto de lei nº 2.765, de 2015, em turno único, de autoria do deputado missionário Marcio Santiago, relator, deputado Antônio Jorge, na sua ausência não faz parte mais dessa comissão, avoca a relatoria e faça a leitura do parecer. O projeto de lei nº 2.762, de 2015, pretende instituir o dia do evangélico a ser comemorado anualmente no dia 10 de março. Em sua justificação, o autor da matéria escraera pretende demonstrar o reconhecimento e apoio a todos os evangelhos do Estado, promove além da evangelização, atividade na área de saúde e assistência social. A conquista condicional da liberdade de crença evoca a ideia de tolerância religiosa e proibição do Estado de impor ao fórum íntimo do crente uma religião oficial. Reflete a maturidade de um povo, estabelece convivência harmoniosa entre pessoas de crédito diferente. A sistemática constitucional acolhe medidas de ação conjunta dos poderes públicos e entidades religiosas, sendo necessário que o Estado, em determinadas situações, adote comportamentos positivos, a fim de evitar barreiras de sobrecarga que venham viabilizar ou dificultar algumas opções em matéria de fé. Assim, não é inconstitucional o relacionamento entre Estado e confissões religiosas, tendo em vista a importância religião para o cidadão e os benefícios sociais que elas são capazes de gerar. Entretanto, não se admite que certa concepção religiosa seja assumida como a oficial ou a correta, ou que se gere benefício a um grupo religioso ou lhe conceda privilégio em detrimento de outro. Diante dessas considerações, como nos concluir que a instituição de um dia para que o Estado celebre o trabalho realizado de determinada crença constitui violação à Constituição da República, pois aquele ente federativo não pode incentivar ou apoiar um culto específico emprestando-lhe a oficialidade estatal. Por conter visto constitucionalidade e natureza intransponível, a proposição não deve prosperar nesta caso. Portanto, concluindo pela antiridicidade, constitucionalidade e ilegalidade do projeto 2772-2015. Em discussão, o parecer. Em votação. Senhores deputados, com a própria maneira como se encontram, aprovado. Projeto de lei 3.697-2016, em turno único. Institui o dia estadual do COACH. Autor, deputado Filipe Etchier. Relator, deputado Antônio Jorge. Sessão está suspensa por três minutos. A sessão está reaberta. O projeto de lei 3.697-2016 tem por objetivo instituir o dia estadual do COACH a ser comemorado normalmente em 12 de novembro. Em seu artigo 2º, a proposição determina a inclusão na dada do calendário oficial de eventos do Estado de Minas Gerais. Trata-se de um método, denominado COACH, realizado de maneira confidencial, por meio de sessões que o COACH trabalha o potencial do treinado para que este conquiste o que deseja. Esse treinamento pode ser publicado em qualquer contexto, direcionado a pessoas das mais diversas profissões e empresas de diferentes esportes e segmentos. É importante observar que as organizações fazem parte do nosso cotidiano e os teóricos da administração estão sempre criando estratégias para aproximar o mundo empresarial das necessidades do indivíduo de forma de solucionar seus problemas de produtividade e aceitação pela sociedade. Esses preceitos são implementados, sofrem críticas, aprimoramentos e um novo esforço de adequação às mais recentes demandas da realidade são superados por outros conceitos mais abrangentes ou mais condizentes com o novo momento. Por tais razões, não é razoável a edição de norma legal criando data para comemorar um método de desenvolvimento pessoal e empresarial por mais relevante que este nos pareça no momento, pois em um momento seguinte pode se tornar atrapassado. A par dessas considerações, cabe ressaltar, ainda que não há um calendário oficial no Estado, conforme mencionado no artigo 2º da Proposição, pois cada secretarista estabelece as datas relacionadas ao seu campo de atuação e, se for o caso, atividade específica desenvolverá. Este procedimento é realizado por meio de mero ato administrativo, que nada mais faz do que implementar o comando da lei que instituiu a data comemorativa. Assim, torna desnecessário dispositivo para obrigar a inserção da data comemorativa no calendário oficial do Estado. Em fato, o exposto conclui imperante, juridicidade, inconstitucionalidade e legalidade deste projeto. Em discussão, em votação, senhores deputados que eu aprovo, permaneço como se encontram, aprovado. Projeto de lei 4.065-2017, em turno único, institui o dia estadual da eficiência energética, de autoria, deputado Gil Pereira, relator, deputado Isauro Calais, a quem dá que está em condições de emitir seu parecer. Bom dia, senhor presidente, senhores deputados, funcionários da casa. Senhor presidente, nós estamos pedindo prazo. Prazo regimental concedido. Projeto de lei 424 de 2016, que dispõe sobre a organização, o planejamento e a fiscalização do sistema de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros do Estado de Minas Gerais, CRMG e da outros providências. De autoria, deputado Paulo Guedes, relator, deputado Leonidio Bolsa. A proposição sobre a ANAR dispõe sobre a organização, o planejamento e a fiscalização do sistema de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros do Estado de Minas Gerais. Segundo o projeto, servido do sistema de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros do Estado de Minas Gerais, estão sujeitos à regulação do DER e compreendem o transporte realizado entre pontos terminais, considerando início e fim, transpondo limites de um ou mais municípios, itinerários, sessões, tarifas e horários definidos, realizados por estratos federais, estaduais e municipais, abrangendo transporte de passageiros, suas bagagens e encomendas de terceiros. Isso no artigo 4º. Dispõe ainda que, o artigo 3º, o transporte rodoviário intermunicipal de passageiros é um serviço público essencial de competência privativa do Estado, que poderá operar diretamente ou mediante concessão e permissão, através de licitação, obrigando-se a fornecê-lo com qualidade e mediante tarifa justa, na forma da lei, da Constituição Estadual e da Constituição Federal. O princípio fundamental orientar o legislador constituinte na divisão de competência entre os entes federativos é o da predominância do interesse. Segundo isso, competem à União as matérias de predominante interesse nacional e aos Estados as de predominante interesse regional, restando aos municípios as de predominante interesse local. Nesta linha de entendimento, o artigo 21, inciso 12, a linha E da Carta Magna, estabeleceu, compete à União, explorar direto e indiretamente o serviço de transporte interestadual e internacional de passageiros. Aos municípios, com fulcro no artigo 30 da mesma Carta, compete organizar e prestar o serviço de transporte intramunicipal. Com efeito de maneira residual, a Constituição Federal atribui aos Estados a competência para explorar e organizar o serviço de transporte intermunicipal de passageiros, ou seja, aquele que se dá entre municípios. Logo, o serviço de transporte intermunicipal é uma atividade de competência do Estado, que poderá prestar tal serviço diretamente por meio de seus órgãos ou mediante contrato de concessão, conforme prescreve o artigo 10, inciso 9 da Carta Mineira. Entretanto, o conteúdo do projeto avança sob matérias inseridas ao poder de controle de fiscalização otorgado ao poder concernente, consoante o artigo 3º da Lei Federal 8.987, de 1995, que dispõe sobre concessão e permissão de serviços públicos, e, por isso, caracteriza a medida que deve ser tomada no âmbito do Poder Executivo por meio de decreto regulamentador. Portanto, concluindo pela incondicionalidade, ilegalidade e antirridicidade deste projeto de lei, já que a matéria é de competência administrativa do Poder Executivo. Em discussão, o parecer. Para discutir. Com a palavra, para discutir, o deputado Bonifácio Mourão. Serei rápido, senhor presidente. Estou de acordo com o parecer de vossa excelência. Só para observar, mais uma vez, a questão da necessidade urgente de se alterar a Constituição Federal, através de uma PEC, para se dar mais poderes aos legislativos estaduais e municipais. A gente está vendo aí que se trata de estradas de interesse muito de perto do Estado de Minas Gerais, dos municípios mineiros. No entanto, só os deputados federais, só o Congresso Nacional, que pode lhes dar a respeito. Isso, evidentemente, que não está certo. Precisa ser corrigido. Nós, deputados estaduais, temos uma atribuição muito restrita para lhes dar. Por isso, a gente está vendo toda hora o deputado entrar com projetos, dando nome a determinada rua, a determinada estrada e assim por diante, estabelecendo o dia de comemoração disso e daquilo, a semana de comemoração. Porque fica parecendo que os deputados estaduais não têm imaginação bastante para projetos de alcance maior e não é isto. A verdade é que a Constituição Federal, deputado Luiz Humberto, limita inteiramente as atividades dos deputados estaduais. Ainda se fala que a Constituição Municipalista, que deu autonomia aos municípios, aos estados, mas aí a autonomia legislativa, por exemplo, não existe. Nós estamos numa situação de legislar aquilo que não tem, de interesse menor para o povo, que é de interesse maior, nós não temos essa atribuição. Está errado, precisa melhorar essa PEC que está correndo. Correndo não, está parada no Congresso Nacional há muito tempo. A gente fica se conformando, sendo obrigada a aparecer contrário aos projetos de colegas, porque não tem nenhum amparo na Constituição Federal. Então, nós, mais uma vez, nós protestamos contra a situação e é preciso desse protesto chegar ao Congresso Nacional para se dar mais poderes de legislação aos estados e aos municípios de um modo geral. Sr. Presidente, pela hora. Pela hora, Sr. Presidente. A palavra, pela hora, o deputado Filipe Tchê. Presidente, antes de falar no assunto, eu gostaria de dizer à Comissão de Constituição e Justiça dessa Casa que nós estivemos lá no Tribunal de Justiça, numa audiência institucional da Comissão de Defesa do Consumidor, com a desembargadora Maria das Graças Albergaria, e ela nos recebeu, aonde nós pedimos claramente a ela a agilização do processo de julgamento da cobrança irregular do ICMS na conta de luz por parte da Secretaria de Fazenda, ordenando a CEMIGA fazer isso. É uma cobrança que aumenta de 20% a 30% o valor do ICMS. Ela se comprometeu, nessa audiência em conversa, a dar agilidade, a fazer o que é possível para fazer o julgamento. É lógico, deixou claro que não depende só dela, é uma Câmara do Tribunal de Justiça, mas nós estivemos lá e conversamos, e ela então se comprometeu com o povo de Minas Gerais, com as empresas, com as famílias, a fazer esse julgamento o mais breve possível para resolver uma questão que, inclusive, já tem julgamento no STJ, que outros estados aqui, como o Rio de Janeiro, que não cobram, porque o STJ já tinha mandado retirar, fazer a cobrança, tirar a truze, a taxa de transmissão e a taxa de distribuição da conta, e aí sim cobrar o ICMS. Se não cobrar sobre elas, que dá esse aumento em devido de 20%. Então, quero agradecer ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, a celeridade que vai tentar dar ao processo, e dizer que nós queremos que isso realmente aconteça, e parabenizar a desembargadora por estar empenhada nesse sentido, de dar uma resposta aos mineiros de um problema tão importante, que é a energia elétrica, que é a cobrança dessa energia elétrica, na conta de todas as indústrias e famílias, de todos os serviços, de todos os comércios desse Estado. Então, obrigado. Com a palavra o deputado Elita Arquino. Eu também quero aqui fazer cor com as palavras do deputado Bonifácio Mourão. Eu acho que a nossa comissão está até um pouco desvirtuada, e parece que nós estamos, assim, nós temos essas limitações, eu tenho a impressão, Mourão, que nós não temos condições de legislar, para o bem do povo aqui nessa Constituição, nem 25% da nossa parte, no sentido de uma sociedade que existe, no sentido do progresso, do bem-estar do povo. Isso urge urgentemente, eu acho que o Congresso Nacional, talvez nós tenhamos que fazer um movimento através das Assembleias, no sentido de que essa federação, ela possa ser também bem estudada, e o aspecto de uma reforma, tanto fala-se em reforma, mas o aspecto de uma revisão da Constituição Federal, para que nós possamos ter as nossas condições, inclusive geográficas. Quem faz a história de qualquer povo é a geografia, a nossa geografia é diversa, os Estados já têm, e o Minas Gerais já tem uma diversidade muito grande. Então, a gente percebe que, para legislar, de uma forma isonômica para o povo, já é difícil nós tivéssemos liberdade. Mas, como a nossa liberdade está cerceada pela própria Constituição Federal, fica mais difícil. Aí fica aqui aprovando dia da cervejaria, disso, disso, do elogioeiro, do médico. Eu acho que esse negócio de dia tinha que acabar, a não ser o dia das mães, que é a que gera mesmo, e que tolera todo mundo, tolera a família, faz a coisa. O mais não devia ter dia de nada. E aqui só cai lei inconstitucional, e a gente, às vezes, agora mesmo, eu vou tentar aprovar uma lei inconstitucional aqui, porque onde passa um boi, passa uma boiada. Aí eu não posso ser contrário ao próprio colega. Então, fica difícil. Mas leis terciárias, quaternárias, não têm mais condição. Então, eu gostaria aqui de fazer um alerta, quem sabe, partindo dessa comissão, uma verdadeira, vamos dizer assim, um protesto e, ao mesmo tempo, no sentido de chegar ao Congresso Nacional. É muito difícil pensar isso. Isso é um trabalho hercúleo, mas para no sentido de que nós possamos ter uma revisão da Constituição Federal. Ela foi bem feita em 1988, mas ela aceitou tudo. E, na verdade, parecia uma Constituição cidadã. Hoje, ela não é mais cidadã, devido a tanta coisa que colocaram nela. Olha, no Japão, o Japão tem 68 anos que não tem uma PEC. E, para os grandes juristas, vocês podem estar certos. PEC é incorporação de regra em princípio. Princípio que as leis constitucionais são princípios. E fica aparecendo quantos princípios tem em nossa lei. Mais de 250 ou 350. Mais de 250 princípios para obedecer. Aí um princípio vai contra o outro. Aí o Supremo começa a ter uma pletória de jurisprudência que ninguém aguenta mais. Então, essa é a minha fala, meu desabafo. Enquanto presidente dessa comissão, concordamos com as locações aqui do deputado Bonifácio Mourão, também do deputado Elita Quine. E lembrando que cabe a nós também um controle aqui dentro dessa constitucionalidade, até porque a Assembleia de Minas tem tido, entre estudos realizados até pela própria comissão e em estatísticas, também do próprio Supremo Tribunal Federal, e das Assembleias que têm menos ações de inconstitucionalidade, declaração de inconstitucionalidade de leis, o que significa que a Comissão de Constituição e Justiça tem realmente cumprido o seu papel. E olha que nós temos aqui nessa legislatura, aproximando aí de 5 mil projetos encaminhados a essa comissão. Então, aqui sobre a mesa mesmo, nós estamos hoje nessa relação, votando projetos de número 4 mil, mesmo de 3 mil, 2 mil, e vamos até, já que essa comissão estava em processo de obstrução, nós temos muito trabalho pela frente. Tanto que hoje mesmo nós estamos aí com 60 projetos na palma. Então, vamos avante. Projeto de lei... Ah, desculpe. Desculpe. Fim da discussão. Em votação. Senhores deputados que aprovam o parecer, permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei 2.075-2015, em primeiro turno, dispõe sobre a obrigatoriedade de afixação de placas educativas nas rodovias estaduais e das outras providências. De autoria do deputado Filipe Etchê, relator, o deputado Bonifácio Mourão. Com a palavra, o relator. Sr. Presidente, o ilustre deputado e amigo deputado Filipe Etchê tem alguns projetos onde nós somos relatores. Neste, eu vou pedir vista, pedir prazo. Nos outros, daria o parecer. Prazo regimental concedido. Projeto de lei 2.251, de 2015, dispõe sobre a responsabilidade das empresas que atuam na venda e instalação de vidros automotivos pela destinação final ou reciclagem desses produtos. De autoria do deputado Filipe Etchê. Relator, deputado Isauro Calais. Sr. Presidente, estamos pedindo prazo regimental. Prazo regimental concedido, mas eu gostaria de lembrar que esta comissão esteve em processo de obstrução por cerca de, já de dois meses, sendo que no primeiro semestre também. Então, nós fizemos um acordo aqui, nós tivemos aqui, temos vários projetos de autoria do deputado Filipe Etchê, mas existe um acordo, se bem que um acordo, nós até já discutimos isso aqui na comissão, que é regimental o pedido de perda de prazo no plenário, mas nós estamos pedindo aí aos deputados que não utilizem desse... dessa par do regimento, desse artigo de pedida de perda de prazo, porque, respeitando-se a Constituição de... a Comissão de Constituição e Justiça, então, nós estamos pedindo aí a retirada daqueles pareceres que não estão ainda prontos para serem colocados em votação, e peço aí ao deputado Filipe Etchê, portanto, que também possa... deputado Filipe Etchê, que possa também fazer parte desse acordo informal que tem sido feito, para que a comissão possa dar andamento à votação dos pareceres. Pela ordem, presidente. Tudo bem. Com a palavra, deputado Isauro Calais. Sr. presidente, como a V. Exª disse, a nossa comissão esteve obstruída por um determinado tempo, e esses dois projetos do deputado Filipe Etchê, que diz respeito à defesa do consumidor, eu vou retirar, inclusive, o outro, que vai ser votado a seguir, porque nós vamos tentar ver o que pode aproveitar desses dois projetos. Porque militei na defesa do consumidor por alguns anos, e acho aquilo que foi importante para preservar o direito do consumidor, preservar o meio ambiente, eu acho que a Casa deve fazer um esforço para estar votando e aprovando. Então, eu estou retirando para ver se tem jeito de aproveitar alguma coisa. Pela ordem. Com a palavra, deputado Luiz Humberto Carneiro. Então, o Leonidio, até dentro disso, presidente, desse questionamento, do apelo que faz aos deputados, para não retirada do projeto aqui por perda de prazo, até porque, dentro daquilo que nós já discutimos aqui muito, numa alteração no regimento interno da Casa, que o projeto, ao receber qualquer emenda em outra comissão, que deveria estar voltando, como o Senado faz, voltando até a Casa, para estar discutindo aí a constitucionalidade, a legalidade, não é, Felipe? Então, se acontece do projeto que sai daqui da comissão, da CCJ, sem uma análise mais profunda, a nossa obrigação, eu diria que a Assembleia Legislativa, o papel dela é na construção de leis, que é o papel fundamental, o principal que nós temos, é esse, e aí corre o risco de você estar aprovando um projeto na sua inconstitucionalidade, e ele passa como um projeto constitucional. Então, esse, eu diria que é mais um ponto que nós deveríamos estar colocando dentro daquilo que nós queremos propor à Casa, na mudança, aí do regimento interno da Casa, senhor presidente. Então, é essa análise que eu faço. Muito bem lembrado, até porque o deputado Luiz Umberto Carneiro participou das discussões anteriores, e todos nós aqui somos cientes justamente por ter, eu já me reportei a isso anteriormente, me fala logo agora há pouco, que nós temos que fazer esse controle da constitucionalidade aqui, primeiro, acaba essa comissão. Então, portanto, nós estamos até na contramão aí da Câmara Federal, que a Comissão de Constituição e Justiça é a última, a se pronunciar. Então, aqui, nós nos fazemos aprovamos um parecer pela constitucionalidade, legalidade, e esse projeto sofre modificações ao longo do processo da sua tramitação. É verdade. Senhor presidente. Com a palavra, deputado Felipe, o senhor sabe também, o senhor foi vereador na Câmara Municipal de Uberlândia, lá, qualquer emenda feita, volta à Comissão de Associação e Justiça para novo parecer da... A casa é menor, aqui já foi uma casa um pouco maior. Então, na verdade, a Câmara está certa, porque se entrasse pela comissão temática, o projeto veio de Comissão de Associação e Justiça, já passava na comissão, já se discutia o tema, já fazia as audiências, agregava aquilo que tinha tirado, e depois, nós vivemos sob o império da lei, a última palavra sempre tem que ser da Comissão de Associação e Justiça. Então, tinha que propor uma mudança no regimento, eu sou novo aqui, com excelência mais velha, mas isso daria uma dinâmica melhor, até porque sobrecarrega a Comissão de Associação logo no começo e, às vezes, segura nas comissões temáticas. Isso faria com que o parlamentar pudesse debater, trazer o problema à tona, mostrar à sociedade, vir as ideias, as sugestões, descaldir, sai o projeto, sai o substitutivo, sai isso, quando chegar a ele, aí daria certo. um outro problema aqui, veja bem, vamos só pegar o exemplo de hoje. Quantos projetos nós estamos aqui já votando pela inconstitucionalidade e, com isso, impede que a Assembleia, através das outras comissões também, tenha um tempo imenso perdido, porque aí, quando chega no final, você vem pela inconstitucionalidade do projeto e a Casa já tomou um tempo grande. Passando pela comissão... Mas o debate valeu, o debate, comissão temática, pôs o assunto em vão, às vezes, até consegue buscar a constitucionalidade, isso aí é importante. Mas, de toda forma, Filipe, o que acontece, o que nós estamos propondo? Isso vai acontecer normal e depois voltaria, caso o projeto receba alguma emenda. Aí, sim, a comissão passaria na comissão novamente e eu diria que, não impede que tenha a discussão, mas você, às vezes, já estaria impedindo projetos aqui, você vai discutir projetos aqui, que, às vezes, ele é do âmbito federal. E você vai estar discutindo um projeto aqui do âmbito federal, tomando um tempo imenso das comissões aqui, da assessoria, eu não digo dos parlamentares, mas da própria assessoria, que é ela que nos orienta dentro da sua legalidade e a constitucionalidade. Então, eu acho que os projetos, ao receber a emenda, aí, sim, teria que passar novamente pela comissão. Deputado... Eu queria aqui fazer uma alerta, também, não querendo contrariar os companheiros, mas, quando nós fizemos a revisão do regimento interno, há requerimento no segundo turno, após o encerramento da discussão e antes do anúncio da votação, a proposição poderá ser devolvida à Comissão de Constituição e Justiça por uma vez de ofício ou há requerimento para, no prazo de 48 horas, receber, aparecer sobre a constitucionalidade, a legalidade, etc. Existe dispositivo no regimento interno, mas o que acontece é que, às vezes, passa desapercebido. Porque, também, eu penso que, no nosso caso aqui, a Comissão de Constituição e Justiça, ela sintetiza um pouco, ela enxuga um pouco essa pletora, esse monte de projeto que cai aqui, ela já seleciona pela triade. Então, eu não acho que tem que mudar nada no regimento interno, na minha maneira de pensar, a não ser que coloque automaticamente e volte para cá. Isso não está colocado. Está colocado que há requerimento de 10% dos deputados ou de ofício, ela volte no segundo turno. Ainda para discutir. Palavra, deputado Bonifácio Mourão. Só acrescentando as palavras do deputado Elita Quino, na verdade, o regimento interno, artigo 185, parágrafo 2º, prevê a devolução à Comissão de Constituição e Justiça no segundo turno, em caso de emendas que poderiam ser consideradas inconstitucionais. Então, isso, a meu ver, precisa ser observado, principalmente pela assessoria. A assessoria precisa, a meu ver, de advertir quando perceber um aspecto de inconstitucionalidade, olha esse projeto, preciso voltar à Comissão de Constituição e Justiça para a nova análise. Isso é que nós temos que levar a essa alerta. Nós temos que estar atentos ao regimento interno. Exatamente. A assessoria nossa, do gabinete, aqui, não é isso? A assessoria é muito competente e tem essa visão, sem dúvida. É preciso advertir para que não aconteça de aparecer ações de inconstitucionalidade, ações judiciais. Então, é preciso ficar mais vigilante nesse sentido, sem dúvida. É só a aplicação da norma. Nós, na verdade, isso é discussão que é antiga, mas importante. Mas eu, é evidente que nós gostaríamos até que, como no Congresso, na Câmara e no Senado, a CCJ é a última comissão fazer análise, mas nós temos que lembrar aqui que a competência do Congresso Nacional é total, ela é ampla. Então, a nossa é uma competência residual. Então, seria, como lembrado aqui pelo deputado Luiz Humberto, seria exigir demais que todos os projetos, esses 5 mil, estivessem todos tramitando, movimentando o Parlamento, como até lembrado pelo deputado de Filipe, eu tinha que, seria até bom também as discussões, os debates, mas seria muito debate, muitos, para, no final, chegar na CCJ e dizer não, não é constitucional. Então, eu acho que, quanto o próprio regimento já prevê, o que nós temos que fazer é valer realmente o artigo 185 do regimento, parágrafo 2º, que diz que, quando há uma matéria nova, que foi inserida no projeto, de ofício ou a requerimento, o projeto retorne à Comissão de Constituição e Justiça. O importante já está previsto. O que está, o que poderíamos mudar é que o requer, que fosse obrigatório que se viesse a CCJ com emendas, com nova, com mudanças no projeto, sendo que, hoje, é uma possibilidade. Mix e bote. Então, só para completar, presidente, nós pediríamos a assessoria de um modo geral, inclusive das outras comissões, que, no segundo turno, quando percedesse dessa informação à Comissão de Constituição e Justiça, daquelas emendas que teriam aspecto de constitucionalidade. E aí, nós iríamos pedir para o projeto voltar à Comissão de Constituição e Justiça, com certeza. Isso sim. Eu acho, até que, só para terminar, nós teríamos projetos demais aprovando tudo, dificultaria até para a assessoria, aliás, para os servidores da casa, sabe? A discussão seria tanta, a pressão seria muita e acabava sendo aceito, politicamente, muita aprovação inconstitucional no final. Então, eu acho que, da maneira que está, é uma peneira fina, que já se coloca no primeiro momento, inclusive, economizando trabalho dos deputados e também da assessoria e dos servidores da casa. É, na verdade, É a racionalização dos projetos, porque cai muito projeto sem nenhuma utilidade aqui. Então, tem que ser eliminado aqui. É uma razão de ser, como nós aqui, bem lembrados, já votamos hoje aqui cinco, seis pareceres pela inconstitucionalidade, legalidade, que teriam tramitado aí com longas discussões em várias comissões, para, no final, serem inox, considerar toda essa... O princípio da utilidade, nós estamos aplicando aqui o princípio da utilidade, que eu acho que é muito mais importante que é do Congresso Nacional. Portanto, foi retirado a pedido, retirado, não, solicitado a retirada para, dentro do prazo regimental, pelo deputado Isauro Calais, que, agora, nós passamos ao projeto de lei 2875, também, doutorio, deputado Felipe Etier, relator, deputado Isauro Calais, foi sobre criação, comércio, transporte de abelhas, sem ferrão, melipolímeas, no município, no estado, aliás, mas o deputado Isauro Calais, relator, já se adiantou e também pediu retirada anteriormente para utilização do seu prazo regimental. Senhor, pela ordem. Com a palavra, o deputado Felipe Etier. Senhor presidente, esse é um projeto nosso que visa sempre disciplinar, nós temos que ter aqui a noção da importância do agronegócio mineiro. Nós temos que ter a noção desses homens que levantam cedo para buscar o mel, tirar o leite, engordar o gado, roçar o pasto, dessas pessoas que precisam, sem dúvida, sustentar o Brasil. O setor ainda agrário brasileiro sempre foi, continua sendo aquele que exporta, que traz dólares para importar telefones, essa câmera que está me filmando Panasonic feita no Japão. É preciso vender soja, milho, carne, leite e outros produtos derivados do agronegócio para poder trazer divisas internacionais para o Brasil, ao lado do minério, ao lado dos comodos. E Minas Gerais sustenta a pauta de exportação do Brasil. O Brasil ainda não conseguiu ser um grande exportador de tecnologia, como a Panasonic ali daquela cama, como a Apple americana, como as coreanas, chinesas, japonesas e etc., que estão aí pelo mundo, as europeias, a Alemanha. Nós não temos, infelizmente, essas grandes empresas nacionais de grande tecnologia capazes de faturar bilhões e bilhões de dólares e trazer divisas para o Brasil poder importar produtos e equilibrar a nossa balança comercial. E nós precisamos, cada vez mais, ajudar e regulamentar o agronegócio brasileiro, que é o que, naturalmente, o Brasil tem conseguido aí pelas vantagens climáticas, competitivas, pela longa especialização do seu povo, pelo trabalho arde e duro dos homens do campo. É um povo que trabalha duro, produtor rural, não tem hora para acordar. E nós, na Assembleia, temos que estar atento com isso. Estamos passando por uma crise do leite terrível, estamos passando por outros problemas na agricultura e nós precisamos ter a certeza de que a agricultura precisaria de subsídios da indústria e do comércio brasileiro para poder ser gerida. Porque é assim no Japão, é assim na Alemanha, é assim na Austrália, é assim em vários lugares onde o comércio, a indústria, os serviços acabam subdiando a atividade agrícola, que tem dificuldades enormes de intempéries, de ciclo de produção muito longos, não é igual fazer essa câmara e sony, faz em um dia, você não faz 60 quilos de soja em um dia, você não produz um litro de leite em algumas horas, então é difícil essas dificuldades que nós temos na agricultura, por daí o subsídio, daí o suporte que é preciso, daí é dado no mundo inteiro, nos países envolvidos, na França, na Inglaterra, na Alemanha, no Japão, nos Estados Unidos, na Coreia, em vários lugares. E respeitar o trabalho de quem soa no campo, dá duro, que nós precisamos ter consideração e respeito com essa atividade. Nós temos isto aí, banderneiros, vagabundos, salafrários, destruir fazendas da Bahia e ninguém falar nada, quebram transformadores, quebram máquinas e falam que são sem terra, são sem vergonhas, à toa, precisavam é do cabo da borracha, da bala de borracha no lombo deles para parar de quebrar a propriedade dos outros, invadir e saquear. São desordeiros, baderneiros, sem vergonha e vagabundo que tem nesse país e esse país não tem autoridade. Na verdade, eles são o cabo eleitoral do Bolsonaro. Quebram a fazenda, pilham, saqueiam, aumentam a insegurança do país e vão levar o Brasil agora mesmo a um sujeito que não tem o preparo devido para poder resolver um problema que é não ter lei, não ter ordem, não ter segurança, porque eu ponho uma estrelinha no peito e falo que sou sem terra, sem vergonha, sem moral e vou arrebentar e invadir o que é dos outros. Esse povo precisa achar o lugar deles e o lugar deles quem age com ignorância, destruindo o transformador, queimando o trator, deram 60 milhões de prejuízo na Bahia contra o agronegócio brasileiro. São um sem vergonha um salafado. Merece bala de borracha até o Lombardê para parar de quebrar o que é dos outros. Gente que levanta quatro horas da manhã para trabalhar enquanto esses vagabundos estão lá fazendo reunião em sindicato para invadir e destruir o que é dos outros. Isso nós não podemos aceitar no Brasil. Pilantras! E com essa pilantragem esse país sem produção vai passar fome, vai acabar. E nós não concordamos com isso. Fica aqui o nosso protesto da Comissão de Legislação e Justiça e espero que os colegas entendam os nossos projetos voltados, importantes para o agronegócio sim. Não é produçãozinha de porcaria nenhuma que vai se sustentar, que vai permitir sem terra pulando igual índio e filmando destruição de transmissor de energia elétrica. Pulando igual índio e pôr no fogo em trator. Esse celular Samsung que você está segurando aí é com o dinheiro da soja que você está destruindo é que está sendo importado para você comprar ele a 300 reais para você fazer essa macaquiça. É um bando de desordelhos. Esse país não pode ficar sem ordem. Não podemos permitir nenhuma destruição nem de um comércio nem de uma fazenda de lugar no inômbro social da picaretagem e da malandragem desse PT sem vergonha dessa cult e desse bando salafraga. Obrigado. Projeto de lei 2876-2015 que lhe cria o programa de prevenção e combate ao câncer infanto-juvenil pré-COC 1 intitulado Novembro Laranja. De autoria deputado Filipe Thier relator deputado Antônio Jorge. Na sua ausência redistribuiu a matéria ao deputado Bonifácio Mourão mas nós estamos já lembrando aqui eu já fui relator de vários projetos da natureza e são aqueles projetos que criam programas que pertencem ao âmbito do poder executivo mas eu vou passar a palavra ao relator se há necessidade de prazo regimental ou se está em condições de emitir o seu parecer. Peço prazo regimental. Prazo regimental concedido. Projeto de lei 3.119 de 2015 institui a política estadual de incentivo e apoio à construção de cisternas nas propriedades rurais do estado de Minas de autoria deputado Filipe Thier relator deputado Bonifácio Mourão com a palavra o relator. O projeto de lei em análise dispõe sob instituição de política estadual de incentivo e apoio à construção de cisternas nas propriedades rurais de estado de Minas Gerais. Segundo o justificativo do autor a proposição tem como objetivo principal o aproveitamento das águas pluviais pelos proprietários rurais de Minas Gerais considerando que as mudanças climáticas atualmente em curso poderão resultar numa possível escassez ou desequilíbrio de distribuição dos recursos hídricos. diante dessas mudanças faz necessário o uso racional da água compreendido a sua finalidade e o dever do estado de propor caminhos para a sua melhor utilização e economia. Sabe-se que a perfuração de postos artesianos por parte dos produtores rurais tem custo muito elevado fazendo com que as cisternas apresentem-se como melhor solução no combate à solução de água diante de seu custo-benefício. Apresentadas essas considerações preliminares e examinantes a proposição sobre o aspecto de constitucionalidade formal verifique-se que a matéria se insere no âmbito da competência legislativa do estado de modo concorrente com a União e o Distrito Federal nos termos do artigo 24 da Constituição da República projeto de lei em exame ainda que de iniciativa parlamentar pode fixar diretrizes de políticas públicas estaduais não sendo admitindo todavia que a proporção entre em detalhes ou disponha sobre a competência de ordem da administração pública direta e indireta permanente a cargo do Poder Executivo definir a melhor forma de implementá-las dessa maneira à luz da fundamentação apresentada entendemos que não existem óbvices de natureza jurídica constitucional ou legal à tramitação da matéria contudo julgamos oportuna a apresentação do substitutivo número 1 a seguir redigido que além de promover alguns reparos para o aprimoramento do texto não abarca os dispositivos de natureza administrativa que poderiam eventualmente incorrer em vista de iniciativa por fim alertamos que a análise dos aspectos majoritários do projeto assim como de suas implicações práticas será feita em momento oportuno pelas comissões de médio conclusão é pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei número 3.119 de 2015 na forma do substitutivo número 1 abaixo transcrito é o parecer senhor presidente em discussão parecer em votação senhores deputados que o aprovo permaneçam como se encontram aprovado projeto de lei 3.316 de 2016 em primeiro turno reconhece como de relevante interesse cultural e como patrimônio imaterial do estado de minas gerais a festa de nossa senhora da badia no município de romaria de autoria do deputado filipe tchê relator deputado bonifácio mourão o registro de beias e materiais tem um papel fundamental na conservação da memória da coletividade propiciando ações de estímulo à manutenção e à difusão das práticas culturais ressalte-se que consideram-se patrimônio cultural e material as práticas as representações as expressões os conhecimentos e as técnicas os instrumentos os objetos os artefatos os lugares associados a comunidades a grupos em alguns casos a indivíduos que se reconhecem como parte desse patrimônio é ele que é transmitido de geração a geração e constantemente recriado por comunidades e grupos em função de seu ambiente de sua interação com a natureza e de sua história e que gera identidade e continuidade e contribui para promover o respeito à diversidade cultural e à criatividade humana em relação à possibilidade de iniciar-se um processo de registro por meio de lei esclarecemos que a jurisprudência ainda é incipiente nesse aspecto de outro lado quanto à apreciação do método da matéria ressaltamos a importância de uma profunda análise da comissão de cultura que deverá fazê-lo em momento oportuno aqui nessa comissão portanto a conclusão é pela juridicidade constitucionalidade legalidade do projeto de lei nº 3.316 barra 2016 vá dizer o seguinte estamos examinando o aspecto constitucional legal e jurídico compete sobretudo a comissão de cultura examinar com mais profundidade o seu método por isso nosso parecer é favorável em discussão parecer em votação senhores deputados que eu aprovo permaneçam como se encontram aprovado pela ordem senhor presidente com a palavra o deputado Felipe Tchê senhor presidente eu quero agradecer a inclusão desse projeto nosso da festa de nosso senhor da badia no município de romaria romaria vossa excelência sabe deputado donito vossa excelência milita muitos anos nesse município junto com o deputado Luiz Humberto é um município que está ali perto da cidade de Uberlândia a 70 quilômetros entre o Beraba não é só Araguari patrocínio a patos está a 100 se eu não me engano 120 quilômetros ou 110 a região do triângulo mineiro é um santuário que existe católico antigo aonde no mês de agosto no dia 15 de agosto a minha esposa Luciana Sanzantier inclusive nasceu no dia 15 de agosto de 74 em Brasília e é também devota da nossa senhora da badia de água suja como se chamava antigamente que era a cidade de Romaria chamava-se cidade de água suja era conhecida como água suja então é uma tradição muito antiga no estado os romeiros vão aos milhares pela BR nós temos sempre problemas de segurança nessa BR na 365 é uma situação que gera vários conflitos e nós então reconhecendo o relevante é o interesse cultural desse hábito essa festa gera emprego renda lá na cidade de Romaria muito comércio uma grande festa a cidade para por isso a cidade existe a sua maior atividade como município de Minas Gerais é essa é a comemoração de nosso senhor da badia no município de Romaria e até ligado a diocese de Uberaba Romaria pertence a diocese de Uberaba também é uma festa da cidade de Uberaba é uma festa do povo do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíbe a Romaria mais importante de toda a nossa região de Patos a Iturama vem gente de Iturama vem gente de Ituitaba é aquela sua devoção que nós temos que respeitar todos os cultos e temos que ver aquilo que já está tão secularmente raigado preservando como patrimônio histórico preservando como esse patrimônio imaterial do estado de Minas Gerais é um patrimônio imaterial que é o termo mais correto tem um relevante interesse cultural religioso que é consagrado então eu quero agradecer os deputados por ter aprovado a constitucionalidade desse projeto é muito importante agradecer a vocês e dizer que o povo do Triângulo Mineiro vai ficar muito satisfeito está aqui o Elito Arquim no homem do Triângulo está aqui o Leonido está aqui o Luiz Humberto o Morão também é um deputado antigo conviveu com tantos parlamentares dessa região aqui o Isaulo que é da nossa zona da mata obrigada obrigado por vocês terem aprovado esse meu projeto que institui realmente institui a polícia institui o reconhecimento como patrimônio moral da festa de Romaria a festa Nossa Senhora da Badia neste município e isso é muito importante e nós sabemos que como patrimônio material do estado de Minas Gerais a festa ganha uma nova dimensão votada pela chancela dessa lei inclusive podendo o estado apoiar mais a segurança naquela rodovia federal ajudando que ali é problemático os romeiros virem de noite em grandes processões de todas as cidades que eu citei garantindo a segurança das pessoas que tem sua fé e sua crença muito obrigado aos deputados da Assembleia de Minas por aprovar esse projeto de nossa autoria que reconhece como de relevante interesse cultural e como patrimônio material do estado de Minas Gerais a festa de Nossa Senhora da Badia no município de Romaria que Deus nos abençoe ainda para discutir senhor presidente com a palavra o deputado Bonifácio Mourão só uma consideração a gente sabe que uma das músicas mais bonitas de Sérgio Reis se denomina Romaria e a homenagem é parecida do norte mas é claro que não deixa de ser homenagem também a cidade Romaria no Triângulo Mineiro muito bem lembrado projeto de lei 3.569 2016 em primeiro turno que dispõe sobre a obrigatoriedade de vacinação contra a gripe dos professores e funcionário da rede pública de ensino do estado de autoria do deputado Léo Portela relator deputado Leonidio Bolsa farei aqui a leitura do nosso parecer este é um típico projeto que nós mencionamos como projetos meritórios de grande interesse público mas que o nosso parecer vai na direção de reconhecer que os estados apesar de possuírem uma competência concorrente para legislar sobre o assunto nós já temos foi criado o programa nacional de imunização o PNI esse programa foi criado em 1973 e representa um instrumento destinado à proteção da população brasileira contra doenças que podem ser evitadas com o uso de imuno biológico incluindo as vacinas e verificamos também que caberia ao poder executivo instituir uma ação de vacinação contra a gripe de professores funcionários da rede pública de ensino como poderias também instituir para os militares para qualquer outro setor isso é uma seria dentro de um procedimento administrativo que teria que inclusive que de nós levarmos em conta que para efetivar uma ação desta nós teríamos que ter a realização de investimentos ou despesas que teriam que estar previamente inseridos no orçamento estadual portanto apesar de reconhecer o mérito concluindo pela antiridicidade inconstitucionalidade e legalidade desse projeto em discussão aparecer em votação senhores deputados que o aprovam permaneçam como se encontram aprovado projeto de lei 3.854 2016 em primeiro turno que dispõe sobre a obrigatoriedade disponibilização de produtos provenientes de agricultura familiar nas gôndolas dos supermercados hipermercados atacadistas estabelecimentos varejistas congêneres de autoria do deputado Gil Pereira relator o deputado Bonifácio Mourão para quem a quem indago se está em condições de omitir seu parecer em condições senhor presidente com a palavra o relator observamos que a proposição é muito similar muito similar tramitou nesta casa da legislatura passada notadamente o projeto de lei nº 2.378 de 2011 que resultou na edição da lei nº 20.833 de 2013 que obriga hipermercados e supermercados a disporem de local específico para a venda de produtos orgânicos na sua análise da matéria a comissão de constituição de justiça manifestou-se nos seguintes termos o objeto do projeto não se encontra entre aqueles de iniciativa privativa indicados no artigo 66 da constituição do Estado de modo que não vislumbramos a deflagração do processo legislativo por atuação parlamentar no que se refere a competência legislativa de acordo com os incisos 1 e 5 do artigo 24 da Constituição da República direito econômico e produção e consumo são matéria de competência concorrente e significa conforme parágrafos primeiro a quarto do mesmo artigo que a União compete editar as novas gerais sobre esses temas cabendo aos Estados membros da Federação suplementar essas normas estabelecendo disposições específicas em função das respectivas peculiaridades e editar suas próprias normas gerais em aspectos eventualmente não regulados por lei federal devemos observar entretanto que a proporção sobre exame afeta o princípio da livre iniciativa que nos termos da Constituição da República além de direito fundamental artigo 5 consubstancia-se em fundamento do Estado artigo 1º inciso 4º e da ordem econômica artigo 70 mas embora o Supremo Tribunal Federal já tenha reconhecido a inconstitucionalidade de normas estaduais por ofensa ao referido princípio fundamental a mesma corte já afirmou também que essa garantia constitucional não tem caráter absoluto a questão que se coloca portanto é se a promoção da defesa do consumidor que também consubstancia um princípio fundamental justifica no caso a restrição ao direito à livre iniciativa dos hipermercados e supermercados estabelecidos no Estado de Minas Gerais todavia a resposta a essa questão depende de um juízo sobre a matéria sobre o mérito da proporção examinada que reforja a competência desta comissão de Constituição e Justiça ao que nos parece contudo a comissão de mérito competente deverá considerar no seu exame que eventual proliferação de disposições similares que poderia ser estimulada pela aprovação da proporção hora examinada poderá resultar afinal em restrição desproporcional à mencionada garantia constitucional da dívida iniciativa no que toca ao fundamento de hipermercado e supermercado do Estado de Minas Gerais nada obstante tendo em conta os preceitos da técnica legislativa entendemos que a proporção em foco deve ser aperfeiçoada para o caso de ser aprovado nesse sentido por exemplo esta comissão tem normalmente evitado a vinculação de sanções específicas para cada obrigação e proibição que se pretende instituir no âmbito da legislação estadual preferindo remeter o aplicador ao regime sancionário do sistema jurídico pertinente no caso o sistema do Código de Defesa do Consumidor exatamente as mesmas observações e ponderações então apresentadas pela comissão aplicam-se ao exame hora avançado pelo que limitamos-nos a reiterar essa manifestação a qual praticamente não temos o que acrescentar conclusão pelo exposto concluindo-se pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei número 3.850 de 2016 na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado eu aparecer senhor presidente em discussão aparecer em votação senhores deputados com a própria permaneço como se encontram aprovado projeto de lei 3.888 de 2016 em primeiro turno que cria política estadual de monitoramento por veículo aéreo não tripulado vante de autoria deputado missionário março santiago relator é o deputado luiz humberto carneiro com a palavra o relator senhor presidente o projeto de lei número 3.888 barra 2016 de autoria do deputado missionário março santiago ele um projeto cria a política estadual de monitoramento por veículos aéreos não tripulado o vante o projeto de lei e análise ele tem por objetivo criar a política estadual de monitoramento por drone veículo aéreo não tripulado que ele está dando o nome de vante para tanto cuida de traçar as diretrizes dos projetos para a formulação da referida política na sua justificativa o autor ele ressalta aqui que a utilização de veículos aéreos não tripulados pode contribuir bastante para a eficiência e a otimização de ações policiais tanto no âmbito da investigação quanto no policiamento ostensivo portanto ser utilizado a guisa de exemplo no monitoramento de ruas em eventos de grandes aglomerações de pessoas enfim nós estamos aqui concluindo senhor presidente pela judicidade e a constitucionalidade e legalidade do projeto de lei número 3.888 barra 2016 mas na forma do substitutivo número 1 que segue aqui apresentado junto ao projeto senhor presidente em discussão aparecer em votação senhores deputados com a própria permaneça como se encontram aprovado projeto de lei 3.905 de 2016 em primeiro turno dispensa a apresentação de pedido médico para realização dos exames de sangue que especifica de autoria do deputado missionário Márcio Santiago relator é o deputado Elita Aquínio com a palavra o relator o projeto de lei em questão visa dispensar a apresentação de pedido médico para realização em laboratórios particulares de exames de sangue especialmente hemograma com contagem de plaquetas e frações e uma série de exames aqui que ele quer que o próprio paciente ou aquele que preocupa com aquela doença ou outra doença ele faça exame sem pedido médico apesar da nobre intenção do autor o projeto não inova o ordenamento jurídico não há regra que exija do paciente particular a apresentação de pedido médico para realização em laboratórios particulares de exames de sangue entretanto compete ao profissional médico a interpretação de exames então nós achamos que na verdade não há necessidade deste projeto porque sem maior interpretação torna-se inócuo qualquer tipo de pedido e a medicina já é cheia de verdades movediças diante de tantas incertezas nós vamos ter muito mais incerteza do aspecto médico profissional ligado ao paciente quando ele está desligado do paciente muito pior ainda portanto esse projeto é inconstitucional inócuo na minha maneira de perceber só pela inconstitucionalidade e ilegalidade e anti-judicidade em discussão o parecer em votação senhores deputados que aprovam o parecer permaneçam como se encontram aprovado projeto de lei 3.074 de 2017 aliás projeto de lei 4.074 de 2017 em primeiro turno autoriza o poder executivo a doar ao município de extrema o imóvel que especifica de autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva relator é o deputado Elita Aquini com a palavra o relator o deputado que subscreve na qualidade de relator do projeto de lei 4.074 de autoria do deputado Dalmo Silva tem como finalidade autorizar o poder executivo a doar ao município de extrema o imóvel que especifica e portanto requer a vossa excelência nos termos do artigo 301 do regimento interno que seja a proposição encaminhada da Secretaria do Estado da Casa Civil e as relações institucionais para que informes a esta Assembleia sobre a situação efetiva do imóvel e se há algum óbvio a transferência de domínio pleiteada em votação requerimento em votação requerimento apresentado pelo relator senhores deputados que o aprovam permaneçam como se encontram aprovado projeto de lei 4.080 de 2017 em primeiro turno que dispõe sobre a instalação de fraudários para o uso de pessoas com necessidades especiais e idosas de autoria deputado missionário Márcio Santiago relator é o deputado Bonifácio Mourão com a palavra o relator senhor presidente nós estamos aqui mais uma vez na situação delicada quem está assistindo aqui a reunião dessa comissão de constituição e justiça vai ver se é um projeto muito interessante muito justo dispondo sobre instalação de fraudários para pessoas deficientes e idosas que tem necessidade mas esta comissão se chama comissão de constituição e justiça nós temos que ver se é constitucional se é legal se atende aos aspectos de juridicidade e no caso em apreço infelizmente não atende não atende pelos motivos que nós vamos resumir aqui primeiro que eles é o projeto para coletividade onde circulam diariamente mais de 500 pessoas a dispor de fraudar no caso da ANAS é forçoso reconhecer a predominância do interesse local para a disciplina da matéria que deve atender as especificidades e peculiaridades de cada município nós sabemos que Minas Gerais tem 853 municípios com características muito diversas e que cabe a cada um deles avaliar a necessidade ou não da adoção de medidas propostas no projeto de lei ANAS assim parece-nos indevido abarcar necessidades tão diferentes em um comando genérico que pode não atendê-los além disso é importante destacar que para efetivar a medida proposta é indispensável a compra de produtos imobiliários destinados a adaptação dos locais para disponibilização de fraudais acessíveis o que implicaria investimentos ou despesas para o Estado que podem não estar previamente inseridas no respectivo orçamento no âmbito dos estabelecimentos privados é preciso considerar ainda que a obrigação prevista nesse projeto acarreta custos a esses locais destaca-se que o princípio da livre iniciativa resultado da conjugação do inciso quarto do artigo primeiro com o artigo 170 da Constituição da República exprima a ideia de que os poderes públicos não devem interferir na liberdade que se confere à iniciativa privada portanto senhor presidente a conclusão é pela antijuridicidade inconstitucionalidade e ilegalidade do projeto de lei número 4080 2017 em discussão parecer em votação senhores deputados que a própria parecer permaneça como se encontram aprovado projeto de lei 4082 de 2017 em primeiro turno que dispõe sobre a isenção de carga tributária do imposto sobre a operação relativa à circulação de mercadorias sobre prestação de serviços de transporte interestadual intermunicipal de comunicação ICMS sobre equipamento de adaptação acessibilidade locomoção para pessoas com deficiência física mental e visuais no âmbito do estado a outros providências de autoria deputado missionário Marcio Santiago relator deputado Durval Ângelo na sua ausência avoca a relatoria e apresento o parecer este é um projeto este é um projeto que cabe muito bem nas considerações levantadas pelo deputado Bonifácio Mourão que me antecedeu agora na apresentação de um parecer evidentemente que eu perguntaria a todos os deputados aqui presentes quanto ao mérito se alguém seria contrário a conceder isenção de carga tributária de ICMS a compra de equipamento de adaptação acessibilidade locomoção para pessoas com deficiência física ninguém seria contrário não mas a iniciativa desse tipo de projeto cabe ao chefe do poder executivo até porque se coubesse a cada um de nós deputados dar isenção fiscal e deflagrar um processo para cada segmento que nos procuram nós provavelmente nem teríamos arrecadação de ICMS mais no estado teríamos fechar as portas das escolas fechar os batalhões da polícia não pagar mais médicos professores e acabar fechar até a assembleia legislativa portanto esses projetos que visem que visam reduzir a carga tributária já há um consenso desta casa não só dessa comissão de constituição e justiça que eles são projetos de iniciativa do chefe do poder executivo que até que para prever isenção de carga tributária ele há de prever também que no próprio orçamento não pode ser de iniciativa de um parlamentar essa redução da arrecadação portanto nosso parecer é pela inconstitucionalidade legalidade anti-ridicidade deste projeto de lei para discutir com a palavra para discutir deputado bonifácio morão só para dizer que não lamentamos a ausência aqui nesta comissão do autor do projeto deputado missionário março santiago quem sabe se ele estivesse aqui deputado Luiz Humberto poderia com a sua inteligência e com a sua argumentação apresentar argumentos que nos convencessem mas a meu ver pela sua ausência nós sentimos que não há argumentos a nos convencer a iniciativa é do governo do estado a constituição federal é muito clara nesse sentido e importa em despesas e assim por diante então nós estamos de acordo com o parecer do deputado Leonir de Bolsas até que que haja argumentos que nos convençam ao contrário mas esses argumentos não vieram por parte do autor concordamos com o parecer do relator deputado Leonir de Bolsas nós também gostaríamos aqui com a palavra deputado ele está aqui quer também estar de acordo com Leonir de Bolsas o próprio nome fala vício de iniciativa então vício é vício e acabou e há também que lembrar que essa concessão de isenções isentivos e benefícios relativos ao ICME depende da celebração de convênio interestadual no âmbito com o FAS que é um conselho nacional de política fazendada então seria outro impedimento aí então portanto é continua em discussão em votação senhores deputados que aprovam o parecer permaneça como se encontram aprovado projeto de lei 4.094 2017 em primeiro turno torna obrigatória a inclusão da nomenclatura engenheiro nos casos em que especifica e da outras providências doutorio deputado leo portela relator deputado leonir de bolsa esse também é um projeto que visa proceder a retificação e editamento do registro da carteira de trabalho da previdência social do empregado que requerer por escrito seja inserida a nomenclatura engenheiro a carteira de trabalho ela é regida por normas do ministério do trabalho e cabe ao poder executivo da união deflagrar um processo deste e portanto em que pese o projeto ser altamente meritório a pretensão veiculada pelo mesmo interfere na matéria de iniciativa do chefe do poder executivo da união portanto concluímos pela anti-juridicidade inconstitucionalidade e legalidade deste projeto de lei em discussão apareceu em votação senhores deputados com a própria permaneça como se encontram aprovado projeto de lei 4.328 2017 em primeiro turno declara patrimônio cultural do estado a festa do vaqueiro de Nanuque região de autoria deputado sargento Rodrigues relator deputado leonir de bolsa esse projeto nós já temos aqui nesta comissão o entendimento de que eles se incluem como foi aprovado agora há pouco um projeto onde o relator é o deputado foi o deputado Bonifácio Mourão em que nós estamos concluindo aqui pela juridicidade constitucionalidade e legalidade no entendimento de que isto seria um patrimônio imaterial agora nós ressaltamos que o nosso parecer dentro desse entendimento da comissão mas que caberá também a comissão de mérito ou seja a comissão de cultura um estudo mais aprofundado para apreciação dessa matéria quanto ao mérito portanto nosso parecer vai no sentido da continuidade do processo por considerá-lo juridicamente constitucionalmente ilegalmente dentro dos preceitos exigidos portanto em discussão o parecer em votação senhores deputados que eu aprovo permaneça como se encontram aprovado aí para projeto de lei 4.360 2017 em primeiro turno que autoriza o poder executivo a doar ao município de Tiros o imóvel que especifica de autoria deputado Inácio Franco relator é o deputado Roberto Andrade com a palavra o relator presidente nós estamos pedindo diligência à secretaria da casa civil para que informe essa assembleia sobre a situação efetiva do imóvel senhor presidente pela ordem com a palavra o deputado Luiz Humberto Carneiro senhor presidente eu estou vendo aqui três projetos seguidos de doação de imóveis em tiros só me explica o seguinte esses imóveis todos não fazem parte do já muito comentado aí o fundo porque se fosse se eles fizerem parte do fundo ou do fundo podre ou do fundo bom esses projetos estamos passando aqui eu acho que nós estamos também acho que é perdendo tempo porque não existe mais esses projetos esses terrenos esses imóveis creio que a diligência feita deputado a palavra deputado Roberto Andrade essa diligência é exatamente entre outras coisas para isso para responder não tudo bem mas eu falo assim é como todos os imóveis dentro daquele projeto uns iam para o fundo e outros iam para outro fundo então ele já tem finalidade não precisa de estar perdendo tempo mandando para a diligência que o que acontece Roberto até eu acho que é um problema da comissão aqui da gente estar olhando isso porque veja bem eu tenho vários projetos aqui que eu fui relator que eu também encaminhei em diligência para o governo e até hoje nós não tivemos nenhuma resposta então é mais um tempo perdido é só para que a gente pudesse ter uma informação mais precisa do governo se realmente ainda existe algum imóvel no governo que possa ser doado a algum município porque se não o deputado ele faz um projeto quer atender a cidade mas infelizmente aí não pode entendeu Roberto é só assim no intuito de entender se todos os projetos mesmo fazem parte dos fundos ou não ainda para discutir senhor presidente com a palavra para discutir deputado Bonifácio Mourão eu acho que tem pena razão deputado Luiz Humberto é fundip é fundip é fundic e tudo rimando só que isso está retirando a nossa minguada atribuição nós já temos tão pouca atribuição presidente de Unirio de Bolsa nós acabamos de comentar aqui e aí com essa história que a Assembleia pela maioria da base pela base de governo autorizou o governo a doar vender imóvel a torta direito vem cada vez mais restringir a atribuição dos deputados que poderiam votar cada proposta de doação e assim por diante deputado é palavra deputado Roberto Andrade informação que eu tenho nem todos os imóveis o deputado Luiz Humberto fazem parte do fundo e a assessoria ela tem esse cuidado de verificar se o imóvel está ou não no naquele fundo mas independente disso a gente tem que cabe a essa comissão a fazer essa consulta o que nós podemos aqui presidente depois aprovar um requerimento que seja encaminhado a casa civil que dê celeridade a essa resposta já que o deputado Luiz Humberto com muita razão com muita propriedade está dizendo que não está havendo uma resposta de pronto da secretaria da casa civil então acho que seria um respeito a essa comissão especificamente que se responda de maneira mais rápida a essas consultas consideramos pertinente então será apreciada a terceira fada da ordem do dia esse requerimento apresentado pelo deputado Roberto Andrade que nós fazemos questão evidentemente todos de assinar no conjunto para que se dê agilidade a esses pedidos de diligência e continua nós vamos colocar em votação o requerimento apresentado pelo deputado Roberto Andrade até porque há de se reconhecer que nem todos os imóveis estão nos fundos e além disso nós temos que estar como disse o deputado Eli Tarquini aqui não foi no microfone que me disse mas que há que ter a documentação pertinente ao processo legislativo além disso é o princípio do cuidado é o princípio do cuidado nós temos que ter porque senão a coisa passa aqui e a gente não sabe como é que está lá no executivo portanto em votação o requerimento senhores deputados com a própria permaneço como se encontram aprovado projeto de lei 4.379 de 2017 em primeiro turno que autoriza o poder executivo a doar ao município de Tiros um imóvel que especifica de autoria do deputado Inácio Franco relator é o deputado Roberto Andrade antes de passar a palavra agradeço a presença do novo deputado Dalmi Ribeiro Silva nesta comissão e luz deputada que já presidiu esta comissão e passo a palavra ao relator deputado Roberto Andrade da mesma forma presidente estamos encaminhando diligência a casa civil para dizer a situação efetiva do imóvel em votação requerimento senhores deputados que o apro permaneçam como se encontram aprovado projeto de lei 4.380 de 2017 em primeiro turno que autoriza o poder executivo a doar ao município de tiros o imóvel que especifica de autoria também do deputado Inácio Franco relator é o deputado Isauro Calais a quem passa a palavra senhor presidente saudar o nosso nobre professor deputado Dalmi Ribeiro honrando com a presença aqui na nossa comissão e da mesma forma senhor presidente de acordo com o artigo 301 do regimento interno que a proposição seja encaminhada a secretaria de estado da casa civil em votação requerimento senhores deputados que o aprovam permaneçam como se encontram aprovado projeto de lei 4.390 de 2017 em primeiro turno declara patrimônio cultural do estado o modo de fazer crochê crochê do município de Inconfidentes de autoria deputado Dalmo Ribeiro Silva relator deputado Eli Taquin a quem passa a palavra muito prazer em sua justificativa o autor o iluso deputado Dalmo Ribeiro Silva jurista nosso companheiro e amigo o autor afirma que a cidade de Inconfidentes é conhecida como capital nacional do crochê e integra o circuito turístico das malhas do sul de Minas ressalta ainda a relevância econômica das práticas do crochê aliada às fortes tradições bem como às vocações culturais do município informa também que o evento crochê malhas é realizado anualmente na cidade com o intuito de aumentar o turismo de compras um referencial de Inconfidentes até para sua economia e o registro de bens e materiais tem um papel fundamental na conservação da memória da coletividade propiciando ações de estímulos a manutenção e a difusão das práticas culturais portanto aqui a gente percebe que do ponto de vista de mérito que não é o caso da nossa comissão está perfeitamente aprovado porque as gerações constantemente recriadas pelas comunidades e grupos em função do seu ambiente sua interação com a natureza e sua história gera identidade continuidade que contribui para promover o respeito à diversidade cultural e à criatividade humana é um aspecto cultural enraizado naquele município e também no sul de Minas como a capital nacional do crochê por outro lado do aspecto da constitucionalidade juridicidade nós temos aqui no estado o departamento um instituto que promove o registro por meio de lei mas a maioria dos projetos aprovados nesta constituição nesta comissão passou por cima disso e eu também vou passar porque eu acho que onde passa um passa os outros é a forma de ver a coisa até que isso seja realmente exigido nós entendemos que também é constitucional até pela forte vamos dizer o forte viés cultural acaba interferindo até no formal na minha visão por isso em face do exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto 4.390 e aí o nosso Dalmo Ribeiro Silva fica feliz em discussão em discussão o parecer em votação senhores deputados que eu aprovo permaneço como se encontram aprovado projeto de lei 4.445 2017 em primeiro turno declara patrimônio cultural do estado modo de fazer pijama do município de borda da mata de autoria deputado Dalmo Ribeiro Silva relator deputado Leonidio Bolsa dentro do mesmo entendimento do relatório emitido pelo deputado Eli Tarquini em que temos reconhecido e temos isso como papel dessa assembleia reconhecimento e até uma forma também já houve uma ampla discussão sobre isso aqui não é mesmo deputado Bonifácio Mourão deputado Luiz Huber Carneiro que já estava nessa comissão Isaú Calais anteriormente também agora deputado doutor Eli Tarquini e Roberto Andrade em que nós temos dado o parecer no entendimento temos tido de que é o reconhecimento de como patrimônio imaterial essas características ou modo de trabalho de cada um desses municípios então o nosso parecer tem sido no sentido de reconhecer a constitucionalidade legalidade de juridicidade e passando para a comissão de mérito analisar com profundidade se há interesse nesse reconhecimento portanto nosso parecer é pela constitucionalidade legalidade e juridicidade do projeto em discussão o parecer em votação senhores deputados que o aprovo permaneça como se encontram aprovado declaração de voto senhor presidente para declarar seu voto deputado Bonifácio Mourão só para registrar a alegria dessa comissão em ter o nosso vice-presidente da Assembleia Legislativa grande companheiro grande amigo Dalmo Ribeiro aqui presente defendendo o seu projeto como aliás outros deputados que estão aqui com projetos que nós tivemos que dar a perecer pela inconstitucionalidade não estiveram aqui para defender os fundamentos do seu projeto e vossa excelência se faça presente obrigado deputado Dalmo Ribeiro muito obrigado com a palavra o deputado Dalmo Ribeiro Silva muito obrigado presidente Leonir de Bolsas quero saudar todos os membros dessa comissão a qual tive a honra por longos anos de estar à frente sei da importância dessa comissão a responsabilidade de cada um de vossas excelências mas aqui estou para mais uma vez aqui agradecer muito o deputado Elita Arquini vossa excelência presidente Leonir de Bolsas em recepcionar essa proposta essa proposta acima de tudo buscando inclusive garantia de emprego a garantia do desenvolvimento de nossa região e quando vossa excelência manifesta que já tivemos o início tivemos sim do deputado Ulisses Gomes que tornou o Monte Sião a capital nacional do Toicô e a partir desse momento a cidade nacionalmente ficou conhecida eu quero eu quero me referir a borda da mata como também hoje nós temos já um grande legado 30 anos praticamente hoje o nosso polo lá é destinado a pijamas femininos masculinos infantis que tem sido hoje o polo da moda hoje temos aí 200 300 empresários visitantes que estão lá praticamente todo final de semana chegando aí até mil dois mil compradores inclusive dos produtos temos hoje uma produção muito forte em borda da mata como também do crochê como vossa excelência manifesta também a importância que é da contratação de mão de obra e principalmente da valorização dos municípios então eu quero em nome dos municípios de inconfidentes em nome do município de borda da mata agradecer os ilustres relatores convidá-los como também essa digníssima ilustre comissão para visitar os nossos municípios por ocasião da sanção dos seus respectivos leis então muito obrigado nós estamos muito felizes tanto a associação comercial os municípios aguardando esse pontapé que aqui nós sabemos que inicia sempre tudo o início praticamente do projeto está aqui há muito tempo que nós estamos aguardando então muito obrigado deputado Mourão deputado Luiz Humberto Isauro deputado Elita Arquini Roberto Andrade para por recepcionar essas nossas propostas obrigado ainda dentro dessas considerações sobre esse patrimônio material que temos aqui votado eu vou dar exemplo também da cidade de Dores de Campo que onde se exporta para todo mundo para todo o mundo a selaria então aqui tem um projeto que está em fase final já está em plenário para ser colocado na ordem do dia reconhecendo a cidade de Dores de Campo não é da minha autoria mas nós temos sentido o movimento da cidade em torno de reconhecer e fazer inclusive uma grande festa e eu estava aqui por exemplo abrindo agora enquanto vossa excelência estava fazendo uso da palavra batidores de campo e selaria aparece aqui tudo em relação a selaria relacionado a Dores de Campo ou seja a cidade se movimenta em torno desse comércio então é um reconhecimento dessa casa inclusive serve para que sejam feitações nos municípios visando justamente a criação de mais emprego de mais movimentação sobrevivência mesmo nessa dificuldade de emprego exatamente é uma iniciativa muito válida portanto algo que poderia parecer inócuo como uma simples congratulação uma simples homenagem é muito mais do que isso na verdade é um chamado a movimentação da economia de cada um desses municípios onde está havendo o reconhecimento desta comissão e afinal da casa no futuro de que esses municípios podem realmente se consagrarem como no seu campo em que foram reconhecidos movimentando ainda mais suas economias gerando mais emprego parabéns ao deputado Adal Ribeiro eu gostaria só de fazer uma pergunta para o Mourão nesse aspecto do trabalho da economia lógico que eu disse vai ficar na comissão de mérito com relação a constitucionalidade legalidade parece que o processo ainda está muito incipiente e pode cair nas jurisprudências mas tem hora que parece que a existência humana no sentido da ordem da independência né da vamos dizer assim até da paz e da sobrevivência das pessoas eu acho que o mérito aí acaba se confundindo com o formal ou não é assim dentro do princípio da razoabilidade defendido pela Constituição do Estado de Minas Gerais é a única Constituição brasileira que tem o princípio da razoabilidade concordo com a senhora que é o princípio dos princípios não é isso portanto passamos ao projeto de lei 4.548 2017 em primeiro turno dispõe sobre a desafetação do treino de rodovia que especifica autoriza o poder executivo do ala ao município de Jequeri de autoria deputado Roberto Andrade relator deputado Leonidio Bolsa inicialmente nós já estávamos pedindo diligência a esse projeto mas nós estamos dando parecer pela constitucionalidade legalidade do meio juridicidade até porque trata de trecho de rodovia inserido dentro de área municipal já existe entendimento interesse da secretaria da setop do DR para que esse projeto se agilizem e se não houver interesse do estado que possa ser vetado eu acho que nós temos dar celeridade portanto nosso parecer é pela legalidade constitucionalidade e juridicidade desse projeto de lei 4.548 de autoria do deputado Roberto Andrade parabéns relator senhor e presidente em discussão o parecer em votação senhores deputados que eu aprovo permaneço como se encontram aprovado passamos a segunda fala discussão votação de proposições que dispensam apreciação do plenário da assembleia solicitamos aos nobres relatores que apresentem como de costume os seus pareceres em conjunto dos projetos que constam como relator relator deputado bonifácio mourão aos projetos dos projetos de lei 1.809 de 2015 que declara utilidade público grupo nidos filho do novo chico grufinche com sede município de São Francisco de autoria do deputado João Alberto o projeto de lei 4.365 de 2017 que declara utilidade público clube do voo livre asas de minas com sede município de Cambuí de autoria do deputado Dal Ribeiro Silva o projeto de lei 4.438 de 2017 que declara utilidade pública a liga carnavalesca de Muriaé Lica Mur conselho município de Muriaé de autoria de deputado Rogério Correia o projeto de lei 4.505 de 2017 que declara utilidade por associação bichos gerais conselho município de Belo Horizonte de autoria do deputado Noraldino Júnior o projeto de lei 4.544 de 2017 que declara utilidade por conselho comunitário dos pequenos agricultores do Poço Azul Conselho município de Urucuia de autoria do deputado Tadeu Martins Leite são esses projetos deputado Bonifácio Mourão é o relator senhor presidente nossos pareceres são favoráveis porque se trata de entidades dotadas de personalidade jurídica que funcionam há mais de um ano e as diretorias são compostas por pessoas idôneas portanto revestem as exigências legais em discussão os pareceres cada um por sua vez em votação os pareceres também cada um por sua vez senhores deputados que os aprovam permaneçam como se encontram aprovados projeto de lei 4.170 de 2017 em turno único que declara utilidade por associação artístico cultural teatro experimental conselho município Pousa Alegre de autoria deputado Luiz Gomes relator deputado Tadeu Martins Leite avoca a relatoria e apresento conjuntamente ao projeto de lei em que sou o relator o projeto de lei 4.366 de 2017 declara utilidade por associação do grupo da terceira idade Lume Vida de Luminárias com sede no município Luminárias de autoria deputado Dalmo Ribeiro Silva o projeto de lei 4.405 de 2017 que declara utilidade por associação educativa de Janaúba só educar com sede no município Janaúba o projeto de lei 4.472 de 2017 que declara utilidade por associação de catadores autônomos de reciclagem itajubense conselho do município Itajubá de autoria do deputado Ulisses Gomes o projeto de lei 4.477 de 2017 que declara utilidade por grêmio recreativo escola de samba unidos do Santa Terezinha Gressuste conselho do município Muriaé de autoria do deputado Geraldo Pimenta o projeto de lei 4.601 de 2017 que declara utilidade pública academia corintiana de leito conselho município de Corinto de autoria deputado Antônio Carlos Arantes e o projeto de lei 4.634 de 2017 declara utilidade por associação comunitária de Iapu ACI conselho município de Iapu de autoria deputada da Oclever Lopes todos esses projetos tem o nosso parecer pela juridicidade constitucionalidade legalidade porque atendem aos aquilo aos requisitos exigidos pela lei que pelos enunciados do artigo primeiro da lei 12.972 de 1998 em discussão os pareceres em votação os pareceres senhores deputados que o aprovam permaneçam como se encontram aprovados projeto de lei 4.170 de 2017 em turno único declara utilidade por associação dos pequenos produtores rurais de Coqueires conselho município de Bom Jesus da Penha de Autoria de Autoria de Deputada Emidinho Madeira relator é o deputado Urval Ângelo na sua ausência redistribua a matéria ao deputado Roberto Andrade e também solicita ao mês que emita o parecer juntamente com esse aos projetos de lei 4.296 de 2017 que declara utilidade por associação movimento salve já conselho município de Monte Carmelo de Autoria do deputado Luiz Humberto Carneiro o parecer ao projeto de lei 4.356 de 2017 que declara utilidade por associação dos pequenos produtores rurais do Barreiro Grilo conselho do município de Capelinha de Autoria do deputado Ivair Nogueira o projeto de lei 4.359 de 2017 que declara utilidade por associação capelinense de apoio exportador de câncer a CEPAC conselho do município de Capelinha de Autoria também do deputado Ivair Nogueira o projeto de lei 4.517 de 2017 que declara utilidade por associação comunitária de Lagedo do Gato conselho do município de Monte Azul de Autoria do deputado Tadeu Martins Leite e somente o projeto de lei 4.493 que eu solicito a vossa excelência que ainda não emita o parecer já que em autoria deste presidente e passarei a seguir a presidência ao deputado vice-presidente doutor Elita Aquino quanto da discussão e votação deste projeto portanto todos os projetos lidos eu solicito ao deputado Roberto Andrade que emita o parecer com relação aos projetos já lidos pelo presidente nos cabe a análise jurídica constitucional e legal e como determina o artigo 188 combinado com o artigo 102 do regimento interno nosso parecer é pela aprovação de todos estes projetos em discussão os pareceres em votação os pareceres senhores deputados que o aprovo permaneça como se encontram aprovados solicito ao deputado Isauro Calais que emita o parecer aos projetos de lei 4.357 2017 que declara utilidade por associação regional de artesãos e produtor de água e indústria familiar arte viva do Jequitinhon e conselho do município de Capelinha de autoria do deputado Ivair Nogueira ao projeto de lei 4.457 2017 que declara utilidade pública à liga carnavalesca de Muriaé não aliás desculpe projeto de lei 4.457 2017 declara utilidade pública associação casa de repouso Milton Monteiro Murta de Itinga conselho do município de Itinga de autoria do deputado doutor Jean Freire projeto de lei 4.466 que declara esses projetos aqui esse também eu vou solicitar a vossa excelência que não emita o 4.466 porque é de nossa autoria nós analisaremos a seguir portanto o projeto de lei 4.522 2017 que declara utilidade para o conselho de desenvolvimento comunitário de Pedreira conselho município de Monte Azul com a palavra relator deputado Isauro Calais senhor presidente pelo exame dos documentos que instruíram os processos e eles atendem as exigências do dispositivo pois ficou comprovado que as entidades são dotadas de personalidade jurídica funcionam há mais de um ano e suas diretorias formadas por pessoas idôneas não remuneradas pelo exercício de suas funções lidos os pareceres em discussão os pareceres em votação senhores deputados que os aprovam permaneçam como se encontram aprovados passa a palavra ao relator deputado Luiz Humberto Carneiro do projeto de lei 4.358 2017 que declara utilidade pública associação dos pequenos produtores das comunidades Prata Salto Macaúva Periquito Corgo do Meio conselho município de Capelinha de Autoria deputada Ivair Nogueira e também os projetos aos pareceres aos projetos de lei 4.568 de 2017 declara utilidade pública associação cultural Ovorine Carpintaria Sênica conselho município Sete Lagoas de Autoria do deputado Douglas Melo o projeto de lei 4.575 de 2017 declara utilidade pública associação de Jipe Clube de Itabira Estrada Real conselho no município de Itabira de Autoria deputada Nozinho o projeto de lei 4.590 de 2017 declara utilidade pública instituto Casa do Oleiro conselho município de Itabira de Autoria deputada Rosângela Reis e o projeto de lei 4.632 de 2017 que declara utilidade pública associação projeto social Sorria e Patinga conselho município de Itabira de Autoria deputada Celinho do Sintrocel com a palavra o relator senhor presidente todos os projetos aqui estão dentro daquilo que a casa exige para aprovação dos projetos nós estamos aqui concluindo pela justiça cidade constitucionalidade e a legalidade do projeto de lei número 4.358 do deputado Ivair Nogueira e o projeto de lei número 4.568 barra 2017 deputado Douglas Mello esses dois na sua na forma apresentada ou agora os projetos número 4.575 4.590 o primeiro do deputado Nozim o segundo da deputada Rosângela Reis e também o projeto de lei número 4.632 barra 2017 do deputado Celinho do Sintrocel também nós estamos concluindo pela justiça cidade constitucionalidade mas apresentando uma emenda a cada um deles portanto senhor presidente essa é a conclusão em discussão os pareceres em votação os pareceres senhores deputados que os aprovam permaneçam como se encontram aprovados em discussão o projeto de lei 4.493 declaro utilidade pública e associação dos produtores rurais de morro vermelho e região conselho município de abadidos dourados de autoria deputado leoníde bolsas relator deputado roberto andrade passa a presidência o deputado doutor elito arquínio já que sou autor do projeto então vamos ouvir o relator deputado roberto andrade doutoria deputado leoníde bolsas o projeto que declara utilidade pública associação dos produtores rurais do morro vermelho e região em abadidos dourados não há óbvice nenhuma na questão de juridicidade constitucionalidade e legalidade então pela aprovação do projeto em votação os deputados com a prova permanecem quando se encontram aprovados tem mais? em discussão o projeto 4.466 barra 2017 declara de utilidade pública com o conselho desenvolvimento comunitário de Japecanga com sede no município de abadidos dourados autor deputado leoníde bolsas o relator é o nosso deputado isauro calais projeto de autoria do deputado leoníde bolsas pelo exame da documentação que instrui o processo constata-se o inteiro atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo ficou provado que a entidade é dotada de personal jurídica funciona mais de um ano e sua diretoria é formada por pessoas idôneas não remuneradas pelo exercício de suas funções lido para a essência do presidente em discussão o projeto não havendo oradores nós colocamos em votação em votação o projeto de seus deputados que o aprovo permaneça como se encontra não é aprovado retorna a palavra ao nosso presidente leoníde bolsas passa a palavra projetos de lei que faça que faça apresente o parecer ao projeto de lei 4.521 de 2017 que declara utilidade por conselho desenvolvimento comunitário de paus brancos conselho do município monte azul de autoria do deputado tadeu martins leite também e ao mesmo tempo apresente o parecer aos projetos de lei 4.523 que declara utilidade por conselho desenvolvimento comunitário de cana brava conselho do município de monte azul de autoria do deputado tadeu martins leite o relator original era o deputado urval na sua ausência redistribuiu o deputado elita quino e também o projeto de lei 4.552 de 2017 declara utilidade por instituto pedagógico terra santa e pt-s conselho do município belo horizonte de autoria do deputado vanderlei miranda em que o relator já era o deputado elita quino e também o projeto de lei 4.573 de 2017 declara utilidade por associação das amigas da santa casa de cláudio ascala conselho município de cláudio de autoria do deputado fabiano tolentino que também o relator original já é o deputado elita quino com a palavra o relator então portanto todos esses projetos retrocitados pelo presidente leoníde bolsas exceto um que eu vou ter que ler de forma diferente porque tem emenda que é do deputado vanderlei Miranda que é o número 4.552 barra 2017 todos eles exceto esse eu na leitura está bem fundamentada atende a lei 12.972 e todos os seus requisitos portanto pelas razões já aduzidas em cada relatório de forma bem fundamentada nós concluímos pela juridicidade condicionalidade e legalidade dos projetos já retrocitados restando aqui mais um projeto que é um parecer em turno único da lei 4.552 do deputado vanderlei Miranda que visa declarar de utilidade pública o instituto pedagógico terra santa com sede do município de belo horizonte também esse projeto atende a todos os requisitos da lei 12.972 e apresentamos na parte conclusiva desse parecer a emenda número 1 que dá nova redação ao artigo primeiro do projeto para alterar o nome do município sede da entidade consubstanciado no artigo primeiro de seu estatuto portanto fica aqui a conclusão pela juridicidade de condicionalidade e legalidade com a emenda número 1 por isso nós estamos lendo ele diferente desse é o artigo primeiro seguinte redação artigo primeiro fica declarado de utilidade pública o instituto pedagógico terra santa e pts com sede do município de contagem portanto é o nosso parecer em discussão os pareceres em votação os senhores deputados que os aprovam permaneçam como se encontram aprovados passamos passamos a terceira fada do dia compreendendo a discussão votação de proposições da comissão sobre a mesa requerimentos formulados pelos relatores do projeto de lei 4.592 593 630 de 2017 todos na casa de 4 mil ao respectivo dos autores para que os projetos sejam instruídos com a documentação necessária da sua tramitação em votação os requerimentos cada um por sua vez senhores deputados que aprovam permaneço como se encontram aprovado sobre a mesa requerimento assinado pelos deputados Luiz Humberto Carneiro Felipe Thier e Leonid de Bolso para que seja convocada a audiência pública realizada no dia 4 de dezembro de 2017 no município do Passiguara para discutir a temática atinente às otorgas de uso da água em votação requerimento senhores deputados que o aprovam permaneçam como se encontram aprovado sobre a mesa requerimento assinado pelo deputado Roberto Andrade por demais e por todos os membros dessa comissão para ser encaminhado secretário de Estado da Casa Civil e de relação adicional pedido providência no sentido de garantir agilidade e apresentação de respostas de solicitação de informações sobre o projeto de lei que tem por objetivo autorizado o poder executivo doar imóveis públicos em votação ou requerimento senhores deputados que o aprovam permaneçam como se encontram aprovado cumprido a finalidade dessa reunião a presença agradece a presença dos senhores parlamentares convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos ae brasileiro e aí